Olá pessoal, minha campanha 8 acabou de chegar, data para 23 do 2, não veio valor gente, porque eu já paguei no cartão, agora que eu lembrei. São duas caixinhas, já viram aí o pet fazendo a conferência, corteiro, laterais para adiantar, e essa caixinha aqui veio cheia de colorações misturadas, na verdade, coloração misturada com outras coisas. Aí eu lembro que eu mostrei para vocês em carrinho de compras que eu pedi esse preto azulado aqui, tem cliente que gosta, comprei bastante dessa que eu uso, minha irmã também usa, 12,01. Gente, estava com o precinho muito bom, né? Só conferir lá no vídeo de carrinho de compras, tá? Código, precinho, isso aqui é de cliente, que as clientes estão amando esse xampu, então são dois kits que estavam com preço bom para nós também, consultoras, tá? Xampu e condicionador, duas clientes pediram, e desodorantes para casa, tá? Aqui é bastante desodorantes, ó. Tem mais um condicionador aqui, as revistas estão bem aqui embaixo, dois dos desodorantes, e eu aproveitei o preço dos desodorantes para fechar a pedido. Tem mais revistas, que linda garrafinha, né? As nossas revistinhas já vão com você. E aqui só desodorantes, tá? Então vamos para a próxima, a próxima caixinha. Gente, o que que é isso aqui? Deixa eu dar um stop aqui, peraí. Gente, o barulhão que vocês devem ter ouvido é da minha geladeira. E aqui, ó, uma caixinha dentro da outra caixinha. Será que são os restos das minhas colorações? Estão todas aqui dentro? Eu acredito que sim. Eu peguei bastante coloração, tá? Vieram todos aqui. E é isso que eu pedi, gente, tudo coloração em 12, 01, 1, 2, 3, 4. Então são 12 colorações aqui. São mais as 13, 14, são 15, 12, 01. E, infelizmente, não tinha outras cores assim que eu uso, né? Que eu vendo e tal, senão eu teria pedido também. Então esse é o meu pedidinho, rapidinho, só para mostrar mesmo para vocês. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.